Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês fiquem comigo tudo bem, aqui com quem que eu tô, ó... Sara... E Maria... Maria fazendo um anifone aqui... Ah, dá tchau! Dá tchau? Não, ela não vai não! A galera toda aqui junto, a galera reunida... Olha, oa! Vocês não queriam trocar o táxi pela balsa? Gente, o povo querendo de taco, gente... Vim pra conhecer a praia e vou de taco... Mineiro, mineiro, que não tem mais, gente... Tudo que tem direito, tudo que tem direito... Tudo que tem direito, não é? É, as falopeiras, é nós mesmo... Pronto... Wildrian, dá um oi pro canal aí, meu filho... Ali, ó... Alô... É? A única comida da balsa é a lua, senão ela tem que levar ela amarradinha... Pode deixar, meu bem, né? Põe duas... Dois colhetos, não sei, pra você não ter perigo de afundar... Pessoal, agora é a coisa mais linda, gente... Isso é tudo de bom! Ai, ai, ai... Que que tá lindo! Isso é tudo de bom! Gente, a que nós andou é muito pior que essa aqui... Rapaz, eu achei que o negócio tava no familiar, não, entendeu? Porque eu sou meio medroso... Do outro... Olha lá, fala ferro! Ué, eu... Nada que essa balsa parar no sinaleiro ali, eu quero tirar a foto, viu? Hã? Vai, filma aí pra nós... Ah, meu Deus... É agora ou nunca, senhor? Eu quero ver essa balsa passar numa da burro... Cadê o... Cadê o Marquinhos? Hã? Como que é a foto? Porjo de que? Porjo de galinha? Porjo de galinha? Porjo de galinha? Ó, acelerou! Vai, nenê, grava Pra mamãe pôr no grupo da família Eu não tô sentindo nada Vocês pensou que nós não vinha, nós veio Vai, levanta mais Olha Levanta a mão Ô Sara, você não sabe o que eu gostei, hein? Uma vacada, né? É, os buracos da estrada na mão Ali a sardinha dele gravando, aproveitando o momento Olha lá, ó A mamãe poderosa também tá lá gravando A Ana tá aqui A Maria Maria da Brava Gente, é muito gostoso, gente É uma oportunidade única Isso aqui é ímpar É muito gostoso Que gostoso, gente Aquela anda muito devagarzinha Ela não corre Nossa, que delícia Pessoal, deixa eu falar pra vocês Eu tô muito feliz que isso aqui é um paraíso Gente, é muito lindo Sabe, é coisas que a gente Olha lá, ó Olha a água batendo, gente Muito suja Olha lá, vocês tão vendo aquela faixa branca Lá na Na parede lá, ó Aquilo é tudo conchinha Que grudou lá Esses caracoizinhos, sabe? Não, não é caracoizinho É conchinha mesmo, né? Gente, isso aqui é uma maravilha Esse aqui é o verdadeiro mar maravilha Quer dizer, mas nós estamos chegando ainda, né? Para ver o tal do mar que nós ainda não viu Ali, gente, ó A balsa tá saindo A que nós veio nela Agora ela já encheu E tá indo embora E tá indo embora E tá indo embora E tá indo embora Gente, deixa eu ver se dá Pra vocês ver o tamanho do navio Que tá saindo ali, gente Vou botar até um zoom Não, é que a balsa ir embora Pela navio, ó Aí, gente Eu vou ficar bem paradinho Vocês dizem que ela tá mexendo Que é verdade Eu não acredito Eu queria andar nessa aí Como é que eu tenho que ver a sua funda? A funda, ó Essa aqui é a casa de barco É muito bonito, gente É muito bonito Aí, galera Vamos pra praia Eu não vou Ah, a galera tá toda Produzida pra ir pra praia, gente Olha aqui, ó Ali, ó Ó, mas quem tá mais Estilo de praia Quem tá mais com estilo de praia É a Ana Viu? Pessoal, aqui, ó Esses três aqui Lá vai pra fazer o seguinte, ó Eles vão fazer um buraco Lá e tirar água do mar Todinha E pôr dentro do buraco Não é, Wilton Eu vou fazer um castelo Já peço Já peço Essa galera vai muito devagar Você parece que ela vai pra ir andando Ela vai pra empirro? Que? Ela é bacana Cadê o castelo? Ó o tom, hein? Pessoal, aqui é o seguinte, ó A luta aqui preparando pra fazer a janta E você, Sara Vai fazer o quê? Você não sabe Não, o que você vai fazer? Ela vai fazer nada Além de comer Ela vai fazer nada Por quê? Porque hoje é a sua vez Você depois do amor Depois da gente eu lavar as louças Você é o quê? Só brincadeira Eu vou lavar a louça Não, você é o quê? Você vai lavar a louça Meu bem Você é chique Você é chique, que bem Meu bem, eu vou fazer o quê? Ou você vai lavar a louça O médico me recomendou Que eu não posso lavar a louça, meu bem Então eu te recomendou Que também não pode comer A senhorinha lá de 80 Não sei quantos anos Tá ali lavando umas loucinhas É? Ó o Wilker Você vai fazer o quê? Eu? Janta É? Pessoal, o Wilker vai fazer janta E a Lucina Vai fazer ele Mas a Lu vai fazer a janta Eu, mas a Sara Vai lavar as louças A Sara lava A Sara ensaboa E o Oz também ensaboada A Sara enxágua E o Oz também enxaguada E guarda Pode ser, Sara? Combinado Combinado assim, fechou? Ali, gente, ó Ó o pedacinho de gente Aqui no chão Ó o pedacinho de gente Ó o pedacinho de gente Pessoal, nós fomos lá Um pouquinho na praia Foi muito gostoso Ou não foi, sabe? Ó o Wilker Aqui é o Wilker, gente Conta pro pessoal aí, Wilker O Wilker ficou igualzinho Uma criancinha Quando dá um bilhinho pra ele Não é, Wilker? Fiquei Fiquei mesmo Ficou mesmo Ficou Outra vez Hã? Outra vez É a sensação Gente Mas eu quero contar pro pessoal Do canal aqui o seguinte Wilker Desgastar sal demais Pra temperar aquela água, hein? Nossa Deus Aquela tá salgada Aquela lá Boa Aquele tantão d'água Gastou sal demais, né? Aquela enxerrou a mão Ali a vozinha da Sara ali Ó, lavando roupa Tá vendo? A vozinha da Sara também Entrou na água também Só os pés, né? Aí molhou os pés A Sara molhou os pés Vamos ver a dona Lu Lu, você molhou o quê? Não molhei nada A senhorinha aqui molhou Até mais do que os pés É? Molhou mesmo A onda pegou ela É mesmo Agora a dona Lu Não entrou na água, gente Ficou com medo Não é se questão de medo É pavor É pavor Eu apavoro bem no ar Ficou até meia tonta É questão de eu não gosto De tomar banho Gente, vocês falam aí Vocês falam que é medo É medo É medo É medo Falou o quê? O que você falou demais? Deixa eu ver Deixa eu ver Oi, oi, oi Ah, não viu Não Eu queria que ela Olhasse aqui Para ela dar Ela piscando, Sara Você perdeu, Sara Ela piscou para a câmera Ô, Maria Cadê o piscadinho, filha? Maria Maria Ai, ai, ai Quanto da minha Você fez? Não Aí, pessoal Nós vamos jantar agora Feijão Arroz Não dá parte do dia não Não dá parte do dia não Costela Costela de boi E tomate Pessoal Vamos jantar com nós Ali, Sara Para jantar Bem Vamos jantar? Todo mundo Todo mundo Está Estava cantado Na verdade Está Andando? Nossa Viajando Depois a A A A A praia, né? Ah, é O Iris fez a O Iris fez a janta Quem lavou as louças? Não, mas eu vou ter que lavar o meu Do Ilka Dos meninos E o seu Você não te lavar Você fica Boiando É alguém que ainda não fez nada na casa Entendeu? Todo mundo fez O meu mal Você fica boiando Maria Alisa Pessoal Esse aí É o seu videozinho de hoje Espero que você tenha gostado Comenta Compartilha Se inscreve no canal E deixe um like Para mim Até mais Até o próximo video Fui Até mais